Saitama vs Tatsumaki finalmente começou no mangá de One Punch Man, como esse mangá é mensal, a gente vai demorar para ver o resultado dessa batalha, ou desenrolar dessa batalha, só que felizmente ela já aconteceu na webcomic, e nesse vídeo aqui nós vamos resumir toda essa batalha e ver o seu desfecho no final, quem será que venceu? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, com mais um vídeo resumindo batalhas aqui no canal, dessa vez Tatsumaki vs Saitama na webcomic, a gente já tem outros vídeos resumindo batalhas aqui no canal falando sobre Luffy vs Robloot, Toji vs Gojo, e vão vir muitas mais, e se você quiser assistir, só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro, e você pode assistir os outros vídeos. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Antes que essa luta aconteça, nós temos um motivo para ela acontecer. Primeiro, a Tatsumaki descobre que a Psykos está viva, e que agora ela é considerada um monstro, por isso ela vai até a Associação dos Heróis para matá-la. Antes disso, a Fubuki junto com o Saitama vão até a Psykos para saber o que ela viu com seu terceiro olho, além de salvá-la das mãos da sua irmã. Antes de chegar à prisão, a Tatsumaki derrota todos os membros do time Fubuki, e destrói todo o subsolo até chegar à prisão subterrânea. Aqui o Saitama percebe quem realmente é a destruidora de casas, e ela já chega atacando a Psykos com a avalanche de pedregulhos. O Saitama é mais rápido e acaba salvando ela, mas ao custo da sua Havaianas quebrar. A Fubuki tenta parar sua irmã para o Saitama fugir, mas sua restrição psíquica é muito fraca e acaba sendo desfeita facilmente. Aqui elas se lembram do seu passado, onde a Fubuki sofria bullying por ter poderes, e a Tatsumaki sempre revidava para proteger sua irmãzinha. O que resultou em todos se afastando da Fubuki, e ela ser obrigada a brincar sempre com a sua irmã, e com mais ninguém. Aqui ela planeja se libertar e viver da maneira que quiser, e por isso tem que deixar de lado seu medo frente ao inimigo mais forte, e lutar com toda sua força contra sua irmã. Agora sobre o Saitama, ele não conseguiu dizer uma enquanto tudo isso acontecia. A Fubuki começa quebrando as paredes em inúmeros pedregulhos e envolve sua irmã, mas a Tatsumaki se livra de tudo em uma explosão de poder como se nada tivesse acontecido. Vendo que esses objetos lançados com aquela força poderiam ser perigosos, o Saitama acaba correndo para salvar um guarda caído. A batalha continua com a Fubuki atacando, mas nada tem efeito e o Saitama só pensa que irmãos são complicados. No meio da batalha, diversos monstros de nível lobo acabam escapando, mas só para serem mortos em consequência da batalha. O Saitama levando uma parede do chão para proteger os dois que ele tinha salvado, mas do chão acaba saindo um monstro de nível demônio, o Tsuchinoku de duas cabeças. O que faz ele pensar que se a associação de heróis tem esses monstros, não tem problema ele cuidar de dois cachorros. A batalha psíquica continua, enquanto a Fubuki usa tudo o que tem e se esforça muito, a Tatsumaki se depende sem muito esforço. Ela pede para sua irmã parar e pede desculpas, ela reconhece que errou, mas errou em ter permitido que a Fubuki tivesse alguma escolha, errou em permitir que ela fosse embora, por isso ela se tornou fraca. Agora foi a vez da Tatsumaki usar uma restrição psíquica de verdade para que sua irmã não pudesse nem se mexer. A Fubuki voltou a sentir o verdadeiro medo, mas ultrapassando seus limites, ela cria um turbilhão psíquico para impedir o uso dos poderes da Tatsumaki. Ela usa sua tempestade infernal mais uma vez, só que agora a Tatsumaki não poderia mais se defender. Enquanto isso, o monstro de nível demônio ataca o Saitama, mas ele o devolve para o nível inferior. Lá tem inúmeros monstros que fugiram das suas células e agora livres, eles querem fazer um massacre. O Saitama então pula lá embaixo e mata todos com um soco só. Aqui nós acabamos percebendo que ele já está pistolaço com o que está acontecendo lá em cima. Voltando para a luta entre as duas irmãs, a Fubuki se questiona se ela realmente derrotou sua irmã, se exagerou no seu golpe, já que usou tudo o que tinha. Mas como já era de se esperar, nada disso funcionou, não fisicamente, mas fez a Tatsumaki perceber que, na verdade, sua irmã é forte, só que agora ela tem mais certeza de que ela não precisa de parasitas fracassados ao seu lado. E que se a Fubuki não iria se livrar deles, ela mesmo faria com que eles deixassem de serem heróis, e isso faria com que ela ficasse sozinha mais uma vez. A Tatsumaki lembra do seu passado e isso a deixa com mais raiva. Ela decide apagar sua irmã até que ela tenha terminado o serviço, e após isso elas vão ter uma longa conversa. Mas antes que ela pudesse fazer alguma coisa, o Saitama aparece e segura sua mão, impedindo o seu ataque. Ela manda o Saitama soltar seu braço, mas ele diz que a luta já acabou e está indo longe demais. Ela insiste em mandar ele soltar o seu braço, mas ele não solta, porque é respondido com uma explosão de poder que arrebenta a parede atrás do Saitama. Mas ele não sente efeito algum e se lembra que ela já usou esse poder contra os gênios. Aqui a Tatsumaki pergunta se ele é um seguidor ou amigo da Fubuki, e completa dizendo que ele só vai usá-la. Mas ele acaba respondendo que é só um conhecido, nada mais do que isso. Para ela, um conhecido não deveria se intrometer daquela forma. Mas o que ela não sabia era que o Saitama só estava preocupado em acertar as contas com quem destruiu a sua casa. Ela responde com mais uma explosão de poder, mas ele continua segurando a sua mão. Ela reconhece que ele é forte, mas se usar a técnica que a Fubuki usou nela, que também funciona em seres humanos normais porque eles têm uma aura, ela pode derrotá-lo facilmente. Só que as coisas não saem como ela planejava, e o Saitama só sente seus músculos vibrarem com toda aquela explosão de poder. Ela continua mandando ele soltá-la, mas ele não ouve, porque de qualquer forma ela vai continuar irritada. Mesmo dizendo que não é amigo da Fubuki, ele reconhece mais do que sua própria irmã que a força dela vem das suas relações humanas e ainda chama a Tatsumaki de pirralha. Ela fica pistolaça e começa a liberar o seu poder em uma explosão enorme, que pode até destruir o prédio inteiro. Mas antes que isso pudesse acontecer, o Saitama agarra e salta para fora do prédio. Se ela quiser liberar o seu poder, que faça isso fora da sua nova casa. Os dois voam para longe e saem recocheteando no chão, até o ponto que a Tatsumaki para o movimento e pergunta por mais quanto tempo esse tarado vai continuar a agarrando. Ela gira o Saitama para todos os lados até pegar um impulso absurdo para acertá-lo com tudo no chão, mas ele não larga o seu braço. Ela pergunta se ele está apaixonado por ela, mas descobre que ele só não vai soltá-la porque ela vai fugir e vai atrás do grupo da Fubuki, o que deixa ela mais pistolaça ainda, já que em sua perspectiva é ele que é mais fraco que ela e não tem por que ela fugir. Com essa resposta, o Saitama finalmente acaba soltando o seu braço e ela percebe que se liberar um pouco mais do seu poder, ele pode não morrer de verdade. Acertando um peteleco na sua careca, ela joga o Saitama para longe, mas não causa efeito algum e ele ainda fica de pé. Ela cria um tornado gigantesco com inúmeros pedregulhos retirados do chão e ataca o Saitama, que até se impressiona e acha que isso pode ser divertido. Enquanto ela ataca incessantemente, ele se esquiva de todos os seus ataques como se não fosse nada. Enquanto se esquiva, ele nota que um grande pedregulho está indo em direção a um carro e acaba salvando ele. Mas aí deflete um outro pedregulho que também vai na direção do carro, mas antes que ele pudesse salvá-los mais uma vez, chegou a ver da Tatsumaki salvá-los. Ela tenta empurrar o Saitama com seu poder psíquico, mas ele acaba se defendendo de início, só que aí o seu casaco rasga, e ele é mandado para longe por uma onda de poder absurdo. Esse impulso é tão grande que joga o Saitama da cidade A até a cidade N, onde eles acabam resolvendo toda uma situação com inimigos de classe A. Depois eles passam pela cidade H, onde o impacto do seu movimento acaba destruindo vários prédios e até mata um monstro de calamidade nível dragão. O Saitama pede para que ela pare de destruir as coisas, e fala que eles saíram muito do local do início da batalha, então eles têm que voltar. Ela até que aceita de boas, mas leva o Saitama até a associação dos heróis, arrastando a sua careca no asfalto. Ao chegar lá, ele agarra seu braço mais uma vez, e diz que agora não precisa mais se segurar, o que deixa a Tatsumaki ainda mais doida da cabeça para ir com tudo para cima dele. O Saitama responde que é bom ela ir com tudo porque ele vai aguentar, o que é respondido com um impulso psíquico que joga o Saitama lá na ala médica da associação dos heróis, onde ele encontra o forte, que decide a partir desse momento não lutar mais contra o Saitama, ou deixar sua revanche para depois. Quando ele volta, a Tatsumaki continua atacando incessantemente com pedregulhos que não causam qualquer efeito. Ela se pergunta o que aconteceria se jogasse ele no espaço, mas descobre que ele é pesado demais para ser levantado. Todo esse esforço deu enjoo na Tatsumaki, e isso faz ela parar por um momento e se questionar o porquê ele só está se defendendo e não ataca. Mas a resposta do Saitama só a deixa mais curiosa. Ele responde que um desconhecido não poderia se intrometer e bater nela. Ele estava planejando só aguentar todos os seus ataques até ela se cansar, e depois deixar para o Buki resolver o resto. Essa afirmação deixa a Tatsumaki no pico da sua raiva, ou no pico da sua fúria, já que o Saitama pensa que ela não pode derrotá-lo antes de se cansar. Só que para ele ela já parece bem cansada. Mas quando ela tenta liberar seu poder mais uma vez, suas feridas da batalha contra os monstros começam a se abrir. O Saitama se preocupa que ela não deveria estar lutando quando deveria na verdade estar repousando, e diz que é bom eles pararem por aí, mas se ela ainda quiser enfrentá-lo, ele vai estar pronto quando ela estiver melhor. A Tatsumaki finge aceitar, mas só para abrir uma rachadura enorme no chão e jogar o Saitama dentro. Após fechar a cratera, ela diz que isso não seria o suficiente para matá-lo. Enquanto ela caminha toda plena como se tivesse vencido a batalha, dá de cara com a Fubuki, que decide enfrentá-la nesse momento. Sua raiva toma conta, e por si só, ela decide vencer sua irmã bem ali mesmo. Mas o grupo Fubuki acaba aparecendo, e decide morrer lutando ao ver o grupo ser desfeito. Com isso, a Tatsumaki só tem mais certeza que esse grupo é que está acabando com seu potencial. Sem ele, a Fubuki se tornaria uma outra versão sua. Ela decide acabar com todos ali mesmo, mas seu corpo já não aguenta tamanho esforço, e ela acaba caindo de joelhos. Enquanto isso acontece, um Saitama pistolaço acaba saindo do subsolo, onde nós só vemos a parte de cima da sua careca. Todos se espantam, e ele percebe que esse é o momento de agir. Ele sai nadando no chão até chegar a Tatsumaki. Aqui ele instiga o grupo da Fubuki a se vingar da Tatsumaki por tudo o que ela fez. Essa é a única chance que eles vão ter. Mas na verdade, ele sabia que ninguém atacaria um inimigo já caído, e que isso não faria deles mais fortes. Mas mostrou para a Tatsumaki que o grupo Fubuki é forte, e deseja protegê-la de todas as formas. Ao perceber isso, a Tatsumaki simplesmente sai flutuando dali, ao mesmo tempo que a Fubuki procura o Saitama e não o encontra mais. Já longe do local, vemos que o Saitama perseguiu a Tatsumaki para descobrir se ela realmente conseguiria voltar para casa, mas também para perguntar o motivo dela ter se tornado uma heroína. Mas só para ficar ainda mais pistola com a sua resposta, de que assim como ela, ele também não se relaciona com outras pessoas. Ela até decide contar seu motivo, mas interrompe no início e resolve ir embora sem contar nada, o que deixa o careca ainda mais pistola. Aqui se inserce a batalha absurda de gigantes proporções. Se a gente fosse considerar um vencedor, esse seria o Saitama, mas dessa vez, não só por sua força, mas foi mediante a ela que ele conseguiu aguentar todos os ataques da Tatsumaki, até ela aprender uma lição sobre valores e relações humanas. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual foi o melhor momento dessa batalha e também outras batalhas de animes que vocês querem ver aqui no canal. Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos sobre batalhas em animes que eu acredito que vocês vão gostar. Temos Luffy vs. Robloot, Gon vs. Hisoka, temos Toji vs. Satoru, tudo isso vai estar aqui no canal. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e se ainda não for inscrito. Como eu falei, os vídeos vão estar aparecendo na tela final desse vídeo. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!